Mas é que, pô, chegou até mim, que era um bagulho forte, que ele já acordava procurando. Ele já acordava, ah, cadê a Sofia? Que isso? Que isso? O menino me vestiu... Que isso? Quem é? Que porra é essa? Ô, Sofia. Peraí, calma. Por que que tu tá vestido assim? É, o menino que me vestiu e falou que assim não faz sucesso. Não, não. Tá louco, cê vai passar vergonha, eu acho. Eu acho que é uma foto assim, muito bom, muito bom. Que estilo é isso? Tá na cara, quero o lenço, quero o milho. Nossa, não, o lenço tava melhor, o lenço. Falei do lenço? Olha o sapato dele. Faça confiança, muita confiança, vai ser adorável. O lenço tava legal, ô, chefe, tenta colocar de novo. Não dá ouvido pros inúmeros. O lenço, coloca de novo, que tava bem legal. Aí, sapato. Não, esse sapato é muito delicioso, velho. O sapato tá com... Mas, mas... Não dá pra vergonha.